E aí amigos tudo bem com vocês tudo beleza desculpa o barulheiro aí é que eu moro na frente da avenida aqui é difícil carro passa toda hora galera comprei uma bike usada mas tá novinha aqui foi fácil que é um zero quilômetro achado eu vou dar uma lavadinha e quando terminar vou mostrar ela para vocês com detalhes E aí 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 Agora que eu fui reparar, galera, eu tô usando a chinela da minha esposa. Vou lhe buscar a minha. Agora vai, agora essa é a minha. Vocês iam falar assim, a chinelinha é essa, estranha, hein? Eu tô com a minha. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.